Inclusive o desenho da escala alterada aqui do A7 é isso aqui Aí ele faz Aqui seria isso Só que ele toca essas duas aqui Pra chegar onde ele quer São aquelas duas notas cromáticas ali, tá vendo? Aí ele chega na quinta aumentada Depois ele vem e faz esse desenho aqui Que esse desenho aqui é muito comum Você fazer Terça Nona aumentada Tô falando giro dentro da escala alterada Terça, nona aumentada, nona menor Pra chegar na tônica É, na tônica Isso aqui é muito comum Aliás, partindo da quinta aumentada também Vamos acrescentar a quinta aumentada nesse giro Isso aqui é muito comum Inclusive isso aqui você pode já utilizar Em outros lugares, ó Só esse miolinho, ó Sol 7, 13 Sol 7, quinta aumentada Ó Essa é uma grande vantagem da guitarra, né? Que a guitarra transporta rápido Entendeu? Eu acho que é ruim Então Tá bonito E aí Tá bonito E aí